É, pô, deixa logo o like aí, porque tá brabo, né? A gente deu um negócio que deu um erro ali, aí perdemos o material, mas era pra ter finalizado essa parte aqui do alinhamento, mas aconteceu imprevisto, né? Imprevistos acontecem, e deixa logo o seu like, aqui tá a hélice. Ali tá a hélice que vai entrar, a hélice que vai, a hélice que eu vou colocar, aí a hélice que eu vou colocar no bichinho, aí galera, quem não for inscrito se inscreve, tá vendo minha luta aí, logo logo vai ter vídeos de peixe. Enquanto isso, tô aqui, a gralha de dois cilindros, a engenharia dele não é muito legal não, porque o arranque, ó, tem que tomar um cuidado, porque qualquer água, qualquer respingo aí, era uma vez. Aí eu vou ter que botar a polia aqui na frente, ó, no lugar do alternador, vou ter que botar duas polias, essa do alternador, independente, e uma outra, que é pra funcionar ele, que ele funciona na corda. E aqui, ó, acabei de botar o breu, aqui, ó, amassador, botei a areia pra não, ó, tá saindo fumaça ainda, ó. Tá vendo aí? Revessou dois e meio pra um, forte. E é isso aí, toma aqui na nuca. Aí, ó. O malerinho tá aqui na contenção. Vou mostrar pra vocês aí o trabalho aqui embaixo. Colar, ó, lá. Aí, o malerinho aqui, ó. Dando acabamento. Olha só. Matheus perde isso aí, ó. Quer ser a furação da... É a furação do motor e do revessor. Aí, ó. Da base do motor. Trabalho é isso aí. O cara tá aí. O pézinho aí, ó. O colega dando uma mão aí. Vamos nessa. Acabei de botar o breu. Valeu. Vamos juntos. O que é isso aí? Tá. Prado. É.